Música Governador Binho Marques inaugura parque nos bairros Eldorado e Chico Mendes e entrega mais casas na estrada Paulônio Salles. Até o próximo dia 31, quando deixará o cargo, o governador deverá entregar mais de 3 mil unidades habitacionais. Em contagem regressiva para deixar o cargo, o governador Binho Marques cumpre extensa agenda de compromissos. Em companhia da senadora Marina Silva e do secretário de Habitação Gilberto Siqueira, ele chegou no início da noite ao Conjunto Genipapo. Após descerrarem a placa de inauguração, eles visitaram uma unidade. Aqui, o estudante Eladier irá morar com a mulher e duas filhas. Para mim é uma benção, porque se você sabe, eu sem moradia com essa mulher sofri muito. Até hoje, desde 2000, 10 anos alugado. Morar no lugar não tinha condição de pagar, às vezes nós ficávamos devendo os outros, não tinha condição de pagar, e o dono da residência queria botar para fora com razão. Hoje em dia, graças a Deus, Deus abençoe e estamos aqui. Amém. As casas entregues fazem parte do maior programa habitacional do estado. São 10 mil unidades. Até o dia 31, o governador Binho Marques irá entregar mais de 3 mil casas. As demais, em fase de acabamento, ficam para Tião Viana. Parte das famílias beneficiadas não pagarão nada pelo imóvel, pois são do cadastro único do Bolsa Família. Outras irão pagar mensalidades simbólicas. Quando eu falei que eles iam pagar a casa, eles ficaram tristes. Mas eu expliquei, pagar a casa é cuidar bem da própria família. Eu falei que eles já estão pagando a casa, porque essas casas são entregues, as pessoas têm um compromisso social. Tem que cuidar dos idosos, das crianças, dos deficientes físicos, e isso é o pagamento da casa. Fazendo isso, está ajudando a sociedade e a sua família. Daqui, o governador seguiu para os bairros Eldorado e Chico Mendes, onde inaugurou o novo parque da região, o Vale do Açaí. A urbanização do local com paisagismo mudou a imagem da região, considerada por muito tempo uma das mais violentas da capital. São três conjuntos entregues ao mesmo tempo, junto com um parque, um belo parque, um parque que tem dois lagos, lagos despoluídos, é bom que se diga, tem peixe aí dentro, porque aqui a gente fez o esgoto, a água, a pavimentação, calçada. Legenda Adriana Zanotto